Amigo locutor, toque aí no rádio uma canção daquela Me oferece para a mulher mais vela E diz aí que eu estou pensando nela Locutor, estou ouvindo seu programa aqui no carro Estou pensando nela e o som tá lá no tralo Toque uma canção que fala o som de amor Toque agora, estou quase chegando em frente a casa dela Vou aproveitar e me declarar pra ela Preciso que você me faça esse favor Amigo locutor, toque aí no rádio uma canção daquela Me oferece para a mulher mais vela E diz aí que eu estou pensando nela Caro locutor, toque aí no rádio pra ela saber Que tem um cara que não para de beber Está quase morrendo de amor por ela Locutor, estou ouvindo seu programa aqui no carro Estou pensando nela e o som tá lá no tralo Toque uma canção que fala o som de amor Toque agora, estou quase chegando em frente a casa dela Eu vou aproveitar e me declarar pra ela Preciso que você me faça esse favor Amigo locutor, toque aí no rádio uma canção daquela Me oferece para a mulher mais vela E diz aí que eu estou pensando nela Um cara locutor, toque aí no rádio uma canção daquela Me oferece para a mulher mais vela E diz aí que eu estou pensando nela Um cara locutor, toque aí no rádio uma canção daquela Um cara locutor, toque aí no rádio uma canção daquela E diz aí que eu estou pensando nela Está quase morrendo de amor por ela Toque aí no rádio uma canção daquela Eu vou nos dar Que eu estou pensando nela O fazendeiro tá de parabéns, porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada Tem lua cheia, tem chapéu, tem jibão, tem cavalo de morão, traquejando uma boiada Tem dois assuntos, sachimba e um barreiro, um pé no imbuzeiro, aonde canta a passarada Tem dois assuntos, sachimba e um barreiro, um pé no imbuzeiro, aonde canta a passarada